Eu estava esperando você, você pra mim é tudo, eu sonhei um dia Eu te amo muito, 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 muito Eu estava esperando você, pra mim você é tudo, eu sonhei um dia Eu te amo muito, 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 muito De prações abertas, quero te receber Eu estava esperando você, pra mim você é tudo, eu sonhei um dia De prações abertas